As ceuas tiveram nas noites seus ritmos bárbaros Os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amores em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz intertecida já adorou os teus braços A expressão mais comovida das mais ardentes canções A beleza deste céu, onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar Na praxe da sertaneja As ondas do rio-mar Oh, este rei ao torbelhão Entre selvas e rojão Continente a caminhar No céu No mar Na terra Canta Brasil Mas agora o teu cantar O meu Brasil quer escutar O meu Brasil quer escutar Na praxe da sertaneja No céu, no ar, na terra Vai, canta Brasil No céu, no ar, na terra Vai, canta Brasil Canta Brasil